Bate-coxa Bate-coxa sem parar Bate-coxa sem parar Pois assim é que se cansa o lambadão em Cuiabá Vem dançar o lambadão, menina, vem lambadear Vem dançar o lambadão, menina, vem lambadear Essa é a nova onda, quero lhe mostrar A onda do bate-coxa, olê, olê, olá Pegue na cintura dele, comece a baixar Depois gire em meia volta, mexendo sem parar Começou o bate-coxa, quero ver você dançar E bate-bate-bate 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 Bate-coxa sem parar Pois assim é que se cansa o lambadão em Cuiabá E bate-bate-bate 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 Bate-coxa sem parar E bate-bate-bate E bate, 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 coxa sem parar Pois assim é que se dança o lambadão em Cuiabá